Música Lançamento do Contribus acontecendo aqui no Food Garden do Iguatemi, Rio Preto Daqui a pouquinho começa a grande festa, 23ª edição Eu tô aqui ao lado do Flávio Junqueira, que hoje é o porta-voz do Contribus, né Flávio? E você vai me contar como é que tá a estrutura esse ano, alguma novidade, a grade de shows? Malu, eu acho que esse ano a grande novidade que vai pegar e vai marcar história É o lance da gente ter mais de uma atração por noite Tem noites aí que tem até três atrações Eu acho que isso proporciona aí a satisfação de vários tipos de público A gente pode pegar, dar o exemplo da quinta-feira que começa com o Matheus e Cauã Passa pelo MC Kevinho e depois o Jetlag Então tem público aí pra todos os gostos Isso se replica em todos os outros dias Esse tamanho de entretenimento eu acho que vai trazer, sem dúvida nenhuma Um público recorde e principalmente uniforme Esse ano, todos os cinco dias tá com um público bem equivalente Não tá mais alguns anos que a gente tem um dia muito bom, outro dia mais fraco Tá tudo bastante equilibrado, eu acredito que o sucesso vai ser absoluto Porque o único dia que é o domingo que tem um show só A dupla nossa conterrana, a melhor dupla do Brasil hoje, Zé Neto e Cristiano Já prometeu no mínimo três horas de show Então é todo dia muito custo-benefício aqui no Cautrimbuso É verdade, tá rodando um vídeo do Zé Neto e Cristiano aí Que eles tão falando, se prepara, descansa muito Porque olha, vai ser recorde de show Um dos momentos mais emocionantes que eu já vi em shows musicais Na minha carreira toda de rodeio Foi quando o Zé Neto cantou aqui pela primeira vez Numa quinta-feira E ele disse, chorando Que nunca tinha vindo no Cautrimbuso na quinta-feira Porque na sexta ele tinha que catar lavagem pra tratar dos porcos do pai dele Então a emoção que vai pegar esses caras E o sucesso que eles estão E o tanto que eles conseguem trazer emoção pro público Hoje, sem dúvida, os caras que mais fazem isso no Brasil A gente vai encerrar com uma noite pra ficar na história Não tenho dúvida nenhuma Tô arrepiado de pensar nela Bom, antes de falar do rodeio Vamos lembrar um pouquinho da quarta-feira Que é super importante Que é a quarta-feira beneficente Em prol do Hospital de Base de Rio Preto Todos os anos isso acontece E mais uma vez esse ano Uma noite beneficente Exatamente, são 12 mil ingressos Colocados todos à disposição do Hospital de Base Eles vão vender esse ingresso E junto com essa arrecadação da quarta-feira Tem a arrecadação também do desafio do BEI Que acontece no domingo Bom, agora vamos deixar o show pra lá Vamos falar de rodeio Tem gente que gosta de rodeio Aí é a minha praia Aí é a minha praia Vamos lá O que vai acontecer em termos de esporte? Cara, eu tava falando agora há pouco Hoje, no rodeio brasileiro A maior atração são os touros Tem uns tropeiros malucos aí Comprando muito touro bom E boiada virou a grande atração do rodeio O Paulo Emílio tem os melhores touros do Brasil Ele sempre faz 3, 4 rodeios numa semana Na semana do Caltrim Busa Ele não faz nenhum pra trazer todos os touros deles Descansado Descansado E convidar os melhores tropeiros Que são amigos deles Estarão aqui também Pega os peões da equipe Rosetta Que é o maior campeonato de montarinha em toro Hoje no Brasil Eu acho que o duelo Pra quem gosta de montarinha em toro Vai ser sensacional Vai ser talvez o melhor duelo do ano Aqui na Arena do Caltrim Busa Bom, uma coisa que faz muito sucesso todo ano A queima do alho e a queima do frango, né? Exatamente Essa vez, mais uma vez Patrocinada aí pela COBE Uma grande parceria de muitos anos Com o Caltrim Busa Um grande parceiro E um evento que ficou também, né? A gente tem que acordar cedo Pra vir na queima do alho E começamos hoje De aproveitar o Caltrim Busa Vamos parar domingo A hora que o Zé Neto encerrar o show E os ingressos aí Pra quem gosta de se planejar Já pode comprar, né? Já estão à venda Como eu falei Está uniforme esse ano Todos os dias estão vendendo Mais ou menos no mesmo nível Aqui no Shopping Guatemi Shopping Cidade Norte E também no site do Caltrimbus.com.br Então, boa festa Obrigado Vamos festejar juntos Lançamento da 23ª edição Do Country Bus E eu estou ao lado Aqui do Cassiano Que representa hoje Aqui a COBE Que é quem faz A queima do frango Junto com a queima do alho Que já é uma tradição E marca ali O Country Bus Todos os anos E como disse O Flávio Junqueira A gente tem que acordar Cedo no sábado E ir Porque tem que ir, né? Bem, tem que ir É um prazer A gente está aqui novamente Aqui com o Paulo Emílio São o parceiro do Paulo Emílio De muitos anos Já a COBE está há mais de 10 anos Já prestigiando o rodeio, né? A gente faz um evento De relacionamento com clientes Aqui que é muito importante Primeiro no rodeio No camarote E no sábado A queima do frango, né? E vocês trazem convidados Do Brasil inteiro, né? Convidados do Brasil inteiro A queima do frango Vai estar na 5ª edição Esse ano, né? Olha que bacana Vai ser a 5ª edição Que a gente começou a fazer Junto com a queima do alho Essa ideia que surgiu De colegas nossos Junto com o Paulo De fazer realmente A queima do frango Junto com a queima do alho E foi um sucesso, né? A gente já está na 5ª edição Todo mundo realmente adorou a festa A gente procura fazer melhor A cada ano E está muito legal Bom, quais são os planos Para esse ano? Vocês vão ter o cabarote Vão fazer a queima Vão trazer aí Os produtores de frango Do Brasil inteiro Para vir prestigiar A nossa cidade Mais uma vez? Sim, sim A gente realmente A gente convida Os maiores produtores De frango do Brasil Que são clientes da COBE De vários estados O pessoal Já tem várias pessoas Que começaram a ligar Para a gente Eles querem vir Realmente Antes a gente precisava Realmente insistir Para que os clientes viessem E hoje realmente Eles começam a ligar Quando que vai ser Qual que é a data Tentar confirmar A data Que querem vir para o rodeio E para a queima do frango Da COBE E representando a Unimed Aqui no lançamento Da 23ª edição Do Contribus Está o diretor comercial Da Unimed O doutor Greg Doutor Gilmar Valdir Greg Doutor Importante para a Unimed Estar sempre presente Sempre junto Da sociedade Naqueles eventos Que são realmente Importantes para a nossa cidade Que movimentam a economia E que traz gente De todo lugar do país Realmente isso é muito importante Esse evento É um evento Que movimenta a cidade Economicamente Na região hoteleira No comércio Então a Unimed Acredita muito nisso No desenvolvimento Da cidade Por isso que a gente Está sempre participando Junto com o Paulo Emílio Desse evento A gente participa da festa Promovendo toda a saúde Da festa É essencialmente importante Com ambulatório seguro No ambulatório Tem tudo de emergência Que for preciso Com ambulância Para levar para o hospital Caso seja necessário Então a nossa participação No evento É cuidar da saúde Do evento Lançamento da 23ª edição Do Contribus E agora estou ao lado Do Wellington Oliveira Que representa a Nutrimais Sensacional De Rio Preto Para o mundo 400 franquias hoje Alimentação animal É isso? Com certeza A nossa rede A Nutrimais Ela é a primeira rede De franquias Do agronegócio Estamos muito feliz Nós somos São José do Rio Preto A Nutrimais Nasceu aqui Eu nasci Em São José do Rio Preto Já é o segundo ano Que a gente participa Do rodeio do Paulo Emílio O Paulo Emílio Além de ser um amigo Parceiro Ele também é a garota Propaganda Da Nutrimais E a gente participou Do rodeio do ano passado E gostamos muito A gente gostou Principalmente Do visual Que o rodeio Traz Para nós Patrocinadores E eu gostei muito Do palco Com aqueles telões Que ele inovou A estrutura também Fala um pouquinho Da Nutrimais Dessa rede Que você tem Alimentação Para todo tipo De animal Isso A gente trabalha Com todo tipo De animal De porte grande Que seria Bovinos Equinos Ovinos Caprinos Aves Suínos Peixes A gente trabalha Com Nós somos muito Fortes Com a suplementação Com probióticos Prebióticos Leveduras Que são a grande Tendência Hoje do mercado Que são produtos Saudáveis Para a nutrição Animal Então nós somos A primeira rede De agronegócio Que vem trazendo Essa grande novidade Para o mercado Brasileiro